O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado em rede social que o ministro da infraestrutura Tarcísio Freitas vai anunciar medidas de desburocratização e economia para o trânsito. Bolsonaro mencionou algumas medidas como a ampliação da validade da Carteira Nacional de Habilitação e fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas com simuladores. Sem dar detalhes das mudanças, o presidente Jair Bolsonaro também afirmou que medidas que afetam caminhoneiros serão extintas ou revistas e falou em simplificação do emplacamento. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que tornou obrigatório o uso de simuladores pelas autoescolas, é de 2015. Na mesma publicação, o presidente afirmou que o CONTRAN atrapalha a vida de quem transporta no Brasil. Abre aspas. O CONTRAN emite cerca de 100 resoluções por ano, atrapalhando a vida de quem transporta no Brasil. Fecha aspas. Disse Bolsonaro. No fim do ano passado, o presidente já havia falado em estender a validade da Carteira Nacional de Habilitação. Atualmente, a CNH tem validade de 5 anos. Com a reforma ministerial feita em janeiro, o CONTRAN passou a ser subordinado ao Ministério da Infraestrutura, comandado pelo ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Até então, o Conselho estava ligado ao extinto Ministério das Cidades. As informações são do Portal de Notícias G1. Obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. E aí E aí E aí E aí